E aí, vamos continuar aqui no Skyrim, vamos ver o que que espera aqui nessa missão, esse jogo aqui é animal, essa perspectiva de primeira pessoa deixa o jogo muito, muito legal. Estou vendo os caras aqui que queriam me matar, e pelo jeito eu tenho que vir aqui averiguar o que aconteceu com eles, vai sair da frente porra, caralho, vai, 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 chuta essa merda. Ai, que maravilha, ai que porra é essa? Vamos ver um arquinho aqui. Ai, morre desgraça. Ah, era essa mulher. Essa mulher que está me seguindo é bem mais forte que eu. Cadê o outro? É, não está adiantando muito não. Vamos... Vamos de... Machado mesmo, na força bruta. Ai, morre desgraça. Ah, porra, filha da puta. Valeu, hein. Se é de grande ajuda. Falou!